Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje tu vai saber o resultado na prática da ração Origens Energy. E já vou te dizer, família, usei ela por cerca de dois meses e achei ela espetacular. Ela é uma prêmio especial, mas que se aproxima na qualidade de uma super prêmio. Pronto, falei! Ela tem 3.940 de energia metabolizável. Ela tem 26% de proteína. Ela é completaça. Então tudo isso já te indica a qualidade dessa ração. E tu vê como realmente ela se aproxima de uma super prêmio. Tem super prêmio que não tem 26% de proteína. Tem super prêmio que não tem 3.940 de energia metabolizável. E detalhe, ela é pra cães de alta performance. Sim, aqueles cães como Pitbull, como o Pastor Belga Malinois. Cães que praticam esporte como Border Collie. Cães de trabalho como o próprio Border Collie numa fazenda. Enfim, ela traz muita disposição e muita vitalidade pro cachorro. Eu até tô arriscando dizer que ela é uma das melhores origens do mercado brasileiro. E o preço dela tá muito convidativo. 15 quilos dela você acha por 185, 186. E se tu pesquisar, às vezes até é mais barato. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre ela. Vou te falar sobre como ela foi na prática, que é o que importa. Então eu vou te falar da palatabilidade, da força, da pelagem, das fezes. Tu já usou essa ração? Comenta aqui tua opinião sincera sobre ela. E não deixa de ver as melhores rações do ano. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Já compartilha pra aquele amigo que tem um cão nos grupos. Deixa o like e te inscreve. E ativa o sininho, porque eu vou trazer sempre vídeos importantes pra te ajudar com o teu cão. Então família, a primeira coisa que a gente vai analisar é a palatabilidade. Eu vou te mostrar meu cão comendo e depois eu volto. Olha! E aí família, vocês já usaram essa ração? Comenta aqui se tu gostou dela ou não gostou. Se tu tá concordando com o que eu tô falando até agora nesse vídeo. A embalagem dessa ração é muito bonita. E o melhor de tudo, ela é muito resistente. Não é uma saca, um saco que rasga com facilidade. Aproveita e observa como o meu cão tá comendo. Dá uma olhadinha nesse grão. Olha como ficou a pelagem do cachorro ao comer Origens Enérgica por cerca de dois meses. Daqui a pouco, no decorrer do vídeo, eu vou te falar sobre tudo isso. A pelagem, a palatabilidade. Por quê? Foi uma ração que, como eu te falei, eu gostei bastante. Principalmente pelo custo-benefício que essa ração tem. Dá uma olhadinha também no tamanho do grão. Achei o grão apropriado para algumas raças, alguns portes e não para outros. Em breve eu já vou te falar isso. Ela é uma ração, família Origens Enérgica, que tem muito boa palatabilidade. Então a maioria dos cães vão gostar de comer essa ração. Ela me surpreendeu por isso também. Ela tem uma palatabilidade de super prêmio. Pronto, falei. Gostei dela nesse ponto. E o tamanho do grão, professor? Apesar da embalagem frisar que ela é para todas as raças, todos os portes, a gente sabe que, no fim, como é uma ração para cães de auto-performance, ela acaba focando mais para cães médios e grandes. Por isso que o grão dela é grande. Eu vou te mostrar agora. Olha, dá uma olhada na qualidade do grão. Tu viu que ele tem uma certa umidade, uma certa oleosidade. O tamanho do grão é grande também e esse formato é bem interessante, família. Faz o cão machigado. Então, para raças médias, o grão está perfeito. Para raças grandes, ele também está adequado. Talvez se tu tem um cão muito grande, fila brasileiro, um dog alemão, ele poderia ser um pouquinho maior. É claro que, para cães pequenos e mínimos, o grão é totalmente inapropriado. E o cachorro bebeu mais água ou não ao comer a ração Origens, professor? Aqui, família, eu não percebi isso. Que ele bebeu mais água nem menos. Ela foi normal. E lembra, por que a gente se preocupa quando o cão se transforma em um camelo ou comer uma ração? Porque ela pode ser muito seca. A ração é um elemento estrusado. Ele perde umidade. Então, se ela for muito seca, pode refletir nisso. E, principalmente, se ela tiver muito sal. Rações de baixa qualidade costumam colocar o sal para aumentar a palatabilidade. Porque o cachorro ama e é barato. Então, fica sempre atento a isso. Não foi o caso da ração Origens. Muita gente também me pergunta se pode dar ração como Origens e Nerds, que é uma ração para cães de alta performance, para um cão que não pratica exercício. Não é adequado, família. Não é indicado. Por quê? Porque ela traz muita energia para o cão. E o cão, naturalmente, já tem energia. Se tu não gasta essa energia, vai dar problema de ordem comportamental. Ele vai latir mais, ele vai cavar mais, ele vai querer morder, destruir as coisas. Ele pode começar a se lamber a pata. Então, é indicado, sim, só para cães que praticam esporte, que gastam muita energia. Anotou essa dica? Já deixa o like, que o vídeo está te ajudando. E compartilha para todo mundo que tem cães como esses. E no quesito disposição e vitalidade, esse é um quesito que a gente tem que pensar. Por quê? Porque é exatamente o que a gente quer. Muita energia, muita disposição para cães que estão participando de esporte, por exemplo. E ela traz, família, um gás, um impulso, energia, vitalidade para dar e vender. Eu percebi aqui nos cães, que os cães ficaram mais agitados, com mais energia, sim, depois que comeram a ração Origens Energy. Portanto, tu viu como essa ração está arrebentando, como ela está tendo muito sucesso aqui nos nossos quesitos. Vamos falar agora na força. A gente sabe que uma ração para cães de alta performance tem que alimentar, tem que trazer um aporte calórico. Porque esses cães gastam muita energia. Então, quando eu dei para os cães, eu considerei a Origens Energy uma ração forte. Não é a mais forte que eu já usei, não é super forte, mas é uma ração forte. O que significa isso? Você vai dar uma menor quantidade, vai alimentar o cão, ele possivelmente vai defecar menos. Então, esse foi um ponto que ela foi aprovada. Para quem está se perguntando se ela tem uma proposta natural, a Origens Energy não tem proposta natural. Por quê? Porque ela vai ter transgênico e ela tem conservantes artificiais, BHA e BHT. Então, ela não tem proposta natural. Vamos falar agora na pelagem, família. Quando eu dei a ração Origens Energy, não tivemos queda de pelo nos cães. Um fator ótimo. O pelo ficou macio, hidratado e até brilhoso. Então, esse foi um outro fator que realmente eu gostei da ração Origens Energy. Realmente, a Admax, que fabrica Origens, fabrica Magnus, fabrica Fórmula Natural, acertou, na minha opinião, ao fazer Origens Energy. Tu já usou essa ração? Comenta aqui qual ração que tu está usando. Comenta e me fala se tu está gostando dela. Tem alguma ração que tu quer que eu traga para o canal? Comenta também que eu vou ler os comentários e vou trazer as mais pedidas. No tocante às fezes, família, eu tive uma diminuição do volume de fezes. Mas, gostei disso, o odor eu achei normal e a aparência das fezes foi boa. Então, se a gente analisar tudo isso que eu te falei, eu considero a ração Origens Energy uma ração boa, que ela vale a pena para esse tipo de cão, cães de auto-performance e também considero ela um bom custo-benefício. Porque hoje, uma prêmia especial com essa qualidade custando R$ 185,00, o preço está muito competitivo, que vai privilegiar, sim, o custo-benefício. Para mim, como eu te falei, eu considerei ela até uma das melhores rações Origens. Ah, mas professor, qual é a melhor e qual é a pior? A gente fez esse vídeo aqui que tu pode dar uma olhadinha, que eu comento sobre várias e várias Origens que a gente já usou aqui no canal. Então, agora, deixa o like, porque a gente não é patrocinado para poder trazer mais rações para a gente analisar. Compartilha para todo mundo que tem Pitbull, Pitmonster, American Bully, Passor Belga Malinois, Border Collie, esse tipo de cão. Te escreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo novo de ração chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.